Música Olá, bem-vindos a AndiTV. A comitiva da seleção caverdiana de futebol, denominada Tubarões Azuis, chegou à capital santomense na manhã desta quarta-feira, 1 de junho. O selecionador dos Tubarões Azuis afirmou no aeroporto internacional de Santomé que os tubarões vieram para somar pontos diante dos Falcões. Viemos aqui para desfrutar do jogo, do futebol e fazer com que saímos com uma vitória que é o nosso desejo e também é a pretensão da equipa contrária. E nós vamos ver durante os 90 minutos a prestação das duas equipas e no fim fazer o balanço e ver de facto qual foi a melhor equipa. De acordo com este selecionador, o combinado cabo-verdiano apresenta algumas limitações. Nesse momento nós estamos numa fase crítica porque a maior parte dos jogadores são profissionais, terminaram os respectivos campeonatos. Uns iniciaram férias há muito tempo, outros estão lesionados e estamos com muitas baixas. Portanto, 50% da equipa é nova. É pela primeira vez que a equipa que vem do país de Mórnia e Funaná pisa o sul de Santomense. Com isso, a expectativa é grande no seio da comitiva. Nós esperamos, estamos num país irmão, esperamos boa receptividade e esperamos que em relação ao jogo tudo decora bem e se decorrer bem passe pela vitória de Cabo Verde. Santo Meio Príncipe volta a defrontar Cabo Verde depois da pesada derrota na cidade da praia no âmbito da qualificação do Grupo F para o Campeonato Africano das Nações 2017 que realizará em Gabão. Música Música